Olá, meu nome é Alain Nascimento, eu sou percussionista e eu toco esse instrumento chamado berimbol de boca. Muita gente tem perguntado como faz para tocá-lo, então resolvi dar algumas aulas. E aí vai a primeira aula sobre o berimbol de boca. Então é o seguinte, para segurar o instrumento você usa os dois dedos indicadores e o dedão que vai pressionar o dedo indicador atrás do instrumento. Na frente você pressiona os dois dedos assim e deixa a lâmina solta, ela tem que vibrar, você não pode obstruir de forma alguma a lâmina. A sua cabeça vai servir como uma caixa acústica e esse som vai ser transmitido através dos seus dentes. Então você vai pressionar o berimbol de boca sobre os seus dentes, você não vai morder de forma alguma, pressionando simplesmente o berimbol de boca. E os seus lábios você vai repousar sobre o berimbol de boca, deixa a forma. Com outro dedo, dedo indicador, você vai repercutir o berimbol de boca. A lâmina, ela deve correr livremente. Se ela estiver encostando tanto no berimbol de boca ou no seu dente, alguma coisa está errada. Tá ok? Então, eu estou simplesmente pressionando os dois dedos, pressionando o berimbol de boca contra os meus dentes e meus lábios repousando suavemente sobre o berimbol de boca. Próxima etapa é você mexer a língua. Então você vai colocar a língua no centro da boca. E depois na parte de baixo da boca. Espero que você esteja conseguindo tirar um bom som do instrumento. Na próxima aula a gente dá continuidade com o som da Glot e tirando outros sons do berimbol de boca. Espero que você tenha gostado. Siga a gente aí no YouTube. Tchau, tchau.